É demais pra mim, é demais pra mim, teu amor. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar. Sofrendo com essa tristeza, que não quer parar. Meu coração tão machucado, e eu estou desesperado. Querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Deus, estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida, eu quis me esconder. Fugindo de tudo e de todos, era assim o meu lamento. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão. Te peço perdão, preciso desse amor. Senhor, estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Amém. Amém.